Toda mulher que vai se separar deveria assistir esse vídeo, porque aqui eu vou tratar dos maiores erros que as mulheres cometem na hora da separação. Vem comigo então após a vinheta. Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Bárbara Correia e eu sou advogada especialista em divórcio. O atuo somente para mulheres em processo de divórcio. Então se tem alguma coisa que eu conheço, é realmente erros que algumas mulheres cometem na hora de se separar. Mas eu selecionei para dizer que não é eu apenas dizendo isso, eu selecionei algumas dicas. Esses dias, para vocês entenderem, esses dias no meu Instagram eu fiz uma postagem e pedi que mulheres que já tivessem se separado deixassem uma dica para outras mulheres que vão se separar. E analisando essas dicas, eu consegui verificar alguns erros mais comuns que essas mulheres cometeram e que elas estavam dizendo para essas mulheres que agora iriam se separar não cometer esses mesmos erros. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, tá? Gente, o primeiro erro que foi trazido lá na postagem é não fazer acordo com ele de boca. Sabe aquela coisa, ah, vamos se separar aqui, não vamos ver advogados, vamos resolver só entre nós, né? Vamos resolver somente entre nós, não precisa envolver advogados, justiça. Geralmente o marido sempre vem com essa proposta, não é verdade? E por quê? Porque é muito mais confortável para ele esse tipo de proposta. Já que normalmente são as mulheres que saem prejudicadas financeiramente na hora do divórcio. E saem prejudicadas exatamente por causa desses erros e essas propostas indecentes que eles ficam fazendo. Vamos resolver somente entre nós, tá? E aí nasce o acordo de boca, que é uma negociação informal ali somente entre vocês. E essa foi uma das dicas que as mulheres que já se separaram e que fizeram acordo de boca trouxeram, né? Trouxeram para essas novas mulheres que vão se separar. Não faça acordo de boca. O acordo de boca não tem validade, o acordo de boca não tem segurança jurídica nenhuma. Se daqui 3, 4 meses, que é o que costuma acontecer, 3, 4 meses após a separação, ele começa a te ver bem, ele começa a te ver feliz. E na verdade ele já fica surpreso porque ele achou que tu ia estar no fundo do poço, né? Por causa que vocês se separaram, ele achou que tu estaria no fundo do poço. E aí ele começa a te ver bem, começa a te ver feliz e começa a não cumprir aquele acordo de boca. Ou ele começa um novo relacionamento, vem a atual falar alguma coisa pra ele. Tu tá ajudando ela, mas tu tá dando dinheiro demais pra ela. Por que que tu tá dando tudo isso? Nossa, mas tu deixou a casa toda pra ela. E aí ele começa também a te incomodar em relação a isso. Então, acordo de boca não, não tem validade, não tem segurança e ele vai durar uns 3, 4 meses após a separação, tá? Segundo erro que foi trazido é aceitar o advogado dele. Não aceitem, não tenham um advogado só. Tenha tu o teu advogado e tenha ele o advogado dele. Gente, inclusive eu me surpreendi porque eu sempre falo sobre isso. Eu como advogado e como profissional que atua pra mulheres e que atua com o divórcio, eu sei que é uma receita pra um fracasso de um acordo ter um advogado para os dois. Já tenho vídeos aqui no canal falando sobre isso, eu não vou entrar neste mérito tanto, tá? Mas eu me surpreendi como que realmente muitas mulheres trouxeram lá no Instagram essa dica pras mulheres. Não tenham o mesmo advogado, não aceitem o advogado dele, tá? E por que que isto é ruim? Na grande maioria das vezes, esse advogado que é o advogado dele, ele está representando na verdade os interesses dele, do marido. E a intenção, e o que acaba acontecendo com esse advogado, se por má fé ou sem querer não interessa, ele acaba simplesmente colocando no papel aquilo que o marido traz. Aliás, vocês dois chegam na frente do advogado e o advogado só diz, ah, como que vocês querem um acordo? Me digam o acordo que eu vou redigir e colocar no papel. E sai o marido lá falando como que vai ser esse acordo, como que vai ser essa partilha. Ele não te orienta dos teus direitos. Ele não pergunta, tá, mas tem bens, tem FGTS, tem previdência privada, tem dinheiro na poupança, tem bens investidos. Ele não faz essa pergunta, ele cala, ele simplesmente pega aquilo que o marido trouxe e coloca no papel. E a esposa fica lá sem saber se ela tinha mais direitos ou não, tá? Terceiro erro é pegar um advogado generalista. Pegar um advogado generalista. Mas, Bárbara, o que é pegar um advogado generalista? Me entende, me explica porque eu não estou entendendo isso aí. Gente, advogados, quando a gente se forma, a gente é advogado, tá? E, em tese, a gente tem uma carteirinha da OB pra atuar em tudo que é processo que a gente quer, tá? Que a gente quiser. Ah, chegou qualquer área, previdenciário, tributário, eu tenho habilitação formal, técnica, carteira da OB pra atuar. Mas isso não significa que eu saiba todas as áreas. Que eu saiba advogar em todas as áreas. Ainda mais direito de família, divórcio, partilha de bens, direito das mulheres. Que se tu for olhar a lei, tem muita pouca coisa ali. A maioria do direito de família é entendimento, são decisões do juiz. E o advogado que atua somente com isso, ele tá sempre estudando e ele tá sempre atualizado nas decisões do judiciário, tá? E aí, o que que acontece? O que que eu tô querendo dizer com tudo isso? E muitas mulheres que passaram, que contrataram um advogado generalista, que contrataram um advogado baratinho, se arrependeram. Como uma mesmo colocou lá, contratei um advogado que não era especialista. E agora tô tentando, tô tentando anular o acordo. O que eu vou falar depois ali pra vocês, que é praticamente impossível, tá? Então, o advogado generalista, ele não tem o conhecimento, ele não sabe das últimas decisões. Ele não vai saber te informar o teu direito com precisão, exatamente aquilo que funciona, tá? Porque ele atua em todas as áreas. E aquele que tenta atuar em todas as áreas, na verdade, não sabe superficialmente de todas as áreas e não sabe profundamente nenhuma área. Ele é superficial em tudo e não é profundo em nada. É basicamente isso. Isso é um risco tremendo. Última dica, né, que é um erro cometido é contratar um advogado sem confiar. Contratar um advogado que não deu liga ali entre tu e o advogado, né? Vou explicar isso. O processo de divórcio, tu precisa confiar no teu advogado. Esse é o primeiro ponto. Tu precisa saber que ele tem conhecimento. Tu precisa saber que pode confiar no entendimento dele na linha que ele está seguindo, tá? E segundo ponto, tu tem que estar alinhado com esse advogado. Minha linda, aquilo que tu quer da entrega, não é todo advogado. Entendam isso que eu não sei por que as pessoas acham que todo advogado é igual. Nem todo médico é igual, nem todo dentista é igual. O atendimento, a forma de atendimento, a forma de entrega. As pessoas acham que porque o direito é o mesmo, tanto faz o advogado. Não! Porque quem vai advogar pra ti num processo é o advogado. Ele tem que saber. E além disso tudo, tu tem que gostar da forma que ele vai te entregar o atendimento. A forma que ele vai conduzir esse processo. Tu precisa perguntar como que vai ser o contato contigo. Como que são os prazos internos desse advogado? Ele deixa pra cumprir um prazo no último dia só pra atrasar mais ainda teu processo? Ele te manda relatórios? Tem que tu precisa estar perguntando como está o teu processo? Tu consegue acompanhar tudo isso? Tu tem feedbacks constantes do andamento do teu processo? Tu é uma pessoa ansiosa. Quem hoje em dia, né? Não tem um pingo, um pouco de ansiedade? Tu vai querer estar atualizado a respeito do teu processo. Mas, Bárbara, não é todo advogado que informa? Não! Tem advogado que só vai te dizer alguma coisa quando sair alguma coisa no processo. Tem advogado que vai entrar com o processo e nunca vai ir lá no fórum pra agilizar o teu processo. Pra que ele ande. Pra que as coisas aconteçam. Então, tu precisa saber de tudo isso. Eu vou deixar, inclusive, um checklist aqui embaixo que é um conteúdo te ajudando a como escolher o advogado. Tá? Mas, tirando essa questão da forma de entrega do profissional, que como eu disse pra vocês, cada advogado atua de uma forma. E eu vejo que as pessoas não entendem isso, porque lá no meu Instagram, pelas mensagens que eu recebo muitas vezes, eu acabo induzindo as pessoas em erro, porque quando eu falo como é a minha forma de trabalho, as pessoas acham que todo advogado é assim. Aí vai lá, contrata outro profissional e fica desapontado, porque o advogado não está tendo a entrega, por exemplo, que a Bárbara, eu vi lá no Instagram, que faz. Pois é, porque cada profissional tem um tipo de serviço, um tipo de entrega. Tá? Mas o que eu quero deixar muito claro pra vocês? Ai, por favor, prestem atenção nisso, mulherada. Por que que fazer acordo de boca é ruim? Que eu já expliquei pra vocês ali, a questão de não trazer segurança nenhuma. Além disso tudo, tu dá tempo para que o outro se desfaça dos bens. Tu dá tempo, fica mais difícil depois fazer as provas. Fica mais difícil ir atrás do teu direito, porque tu dá tempo pra ele se desfazer dos bens. Por que que eu tenho que tomar cuidado em ter um advogado da minha confiança, em ter um bom profissional? Bárbara, mas se der ruim, se deu erro lá no meu processo porque o advogado não sabia do meu direito, se eu fiz um acordo e depois eu percebi que eu tinha um direito, assisti teu vídeo aqui de FGTS, e descobri que eu tinha direito ao FGTS, mas meu advogado não pediu lá no acordo, não é só tentar de novo? Não é só entrar de novo? Não! Não! Vocês podem ver, tem um comentário de uma seguidora lá dizendo caí na asneira de aceitar um advogado que não era especialista e agora tô tentando anular um acordo e tá sendo praticamente impossível. Por que é praticamente impossível anular um acordo? Pra te anular um acordo, tu tem que provar pro juiz que tu foi coagida. Praticamente uma arma na cabeça te forçando. Nem sei fazer o sinal da arma na cabeça, vocês viram que eu tentei fazer, fiz um telefone, né? Uma arma, não sei fazer uma arma na cabeça. Enfim, uma arma na cabeça te apontando. Assina! Assina esse acordo! Assina esse acordo! Entende? Tu tem que provar pro juiz que praticamente tava com uma arma na cabeça sendo obrigada a assinar esse acordo. E a gente sabe que não é essa a realidade. A realidade é que tu tava mal orientada. A realidade é que tu estava mal orientada. E aí tu fez um acordo, abrindo mão de direitos que tu nem sabia que tu tinha, te arrependeu. E os juízes são claros ao dizer mero arrependimento não gera anulação. De acordo. Mas, Bárbara, eu tava transtornada. Eu estava nervosa. Eu tava muito mal emocionalmente. A maioria das mulheres ficam muito mal após o divórcio. Elas não conseguem pensar no que é um bom acordo. Elas não conseguem raciocinar porque o emocional tá atrapalhando. Isso é normal. E é por isso que eu faço tanto conteúdo de graça, dizendo pra vocês, coloca o pé no freio, acalma, não sai assinando o acordo aí sem tu ter certeza do que tu está assinando. Não sai aceitando o advogado dele sem tu ter certeza que ele tá te representando. Ele te questionou, ele fez um levantamento de todo o patrimônio de vocês. Ele te orientou, ele te disse, inclusive, dos riscos que é tu assinar um acordo que depois não tem revisão. que tu precisa saber e ter certeza daquilo que tu está assinando. Eu jamais deixo uma cliente assinar um acordo se ela não tem, se eu sinto que ela ainda tá na dúvida. Porque eu digo pra ela, uma vez assinado, não tem revisado lá. Tu tem que ter completamente certeza, completa certeza daquilo que tu tá assinando. Bárbara, ok. Acordo, eu não posso me arrepender. Acordo, seu abrimão, abrimão. Mesmo que se foi erro meu, erro do advogado, e não interessa, eu acabei me prejudicando. É. E o litígio? Se o profissional conduzir de forma errada o meu litígio, também porque ele é generalista e não sabe dos detalhes de uma partilha, da atualização do direito em relação ao teu direito, eu não posso depois alegar e tentar de novo? Também não. O processo litigioso é a mesma coisa. Tu perdeu um direito porque teu advogado não sabia do teu direito, porque ele não soube fazer o pedido, não pediu o que precisava ser pedido, tu não vai tentar de novo. Perdeu? Perdeu. É uma chance só de fazer bem certo, de fazer direito. Tá? E eu precisava fazer esse vídeo aqui pro YouTube porque eu escuto muitas mulheres, mulheres em depressão, fazendo tratamento psicológico agora, porque saíram extremamente prejudicadas do divórcio, por causa desses erros que eu trouxe aqui pra vocês. Vão lá no meu Instagram, vejam a postagem, vou deixar exatamente o link dessa postagem aqui, leiam, lê minha linda, tira um tempinho, lê todas as dicas que as mulheres deixaram lá, mulheres que já se separaram, pra que tu não cometa os mesmos erros, porque como a Bárbara falou, a chance é apenas uma de tu fazer bem feito. Outra coisa que eu queria deixar aqui como mensagem pra vocês, eu sei que no momento da separação, a maioria das mulheres, porque é o que eu escuto das minhas clientes, elas dizem, Bárbara, eu só quero paz. Eu só quero resolver, eu só quero paz. E aí nessa coisa de que eu só quero resolver, eu só quero paz, vocês acabam enfiando os pés pelas mãos, fazendo acordos, que depois vocês se arrependem. Ah, mas eu só quero resolver, tô nem aí. Olha, são raras as mulheres que abrem mão de direitos e que 3, 4 meses depois não se arrependem, depois que passa o emocional, depois que se tranquilizam, depois que começam a pensar novamente, depois que passou aqueles primeiros 3, 4 meses da separação, elas voltam a pensar racionalmente de novo. e elas pensam, meu Deus, que arrependimento. Só que aí o que a Bárbara já disse, já foi feito, não interessa arrependimento, já foi. Então, se tu está nesse momento, ansiosa por querer resolver, tu só quer paz na tua vida, primeiro passo que eu te digo, vai lá, clica no link aqui, lê os comentários que as mulheres deixaram. Depois, segundo passo, tenta te tranquilizar e procura um profissional da tua confiança. Tá? E hoje é maravilhoso, porque hoje tu não está obrigada, cidade do interior, cidade pequena, às vezes não tem especialista, não tem, eu sei disso, porque eu sou professora, eu dou aula de divórcio também, de processo de divórcio para advogados. e no interior, geralmente não tem especialista. Só que hoje, as coisas são tudo eletrônicas, processo eletrônico, às vezes não tem nem audiência, tu resolve tudo sem sair de casa, tu não precisa mais ficar à mercê do advogado generalista da tua cidade. Tu pode buscar no online. Também tenho artigos dizendo como contratar um advogado à distância, que cuidados tu tem que ter, olhar a OAB, saber se a OAB está ativa, olhar as redes sociais desse advogado, para que tu tenha acesso a esse advogado, para saber que se tu precisar falar com ele, ele está ali, como é o contato dele. Vou deixar também aqui embaixo esse artigo para ti. E isso é maravilhoso. Tá, gente? Então tá, minhas lindas, era isso. Me acompanha lá no Instagram, vai lá, tem conteúdo todo dia para essa mulherada. E boa sorte, tá? Boa sorte em tudo isso. Mas respira fundo. Pisa um pouquinho no freio. Tá? E faz as coisas com cautela. Faz as coisas com cautela. Tá bom? Ah, e não esquece, te inscreve no canal. Gostou do conteúdo? Ele te salvou aqui, meteu um grande erro no teu divórcio, de perder tanto patrimônio, de perder bens, de perder direito. Então, eu mereço um like, né? Deixa aqui um like no vídeo, tá bom? E te inscreve no canal. Um beijo, minha linda. Fica com Deus. E te inscreve no canal.